Senhor Presidente, pelos deputados, deputadas, amigos da imprensa, as pessoas que comparecem na galeria, a quem eu saúdo com a par de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Presidente, eu venho na tribuna de forma calma, tranquila, porque passei esses últimos cinco dias numa convenção que se debatia sobre segurança pública. E os índices de segurança pública no Acre, deputado Dani Lima, nós sabemos que não são o ideal. Eu estou profundamente angustiado também, como cidadão, como deputado e como delegado de polícia. Agora também, da mesma forma, eu estou imensamente feliz, porque o governo Binho, ele talvez, ontem, ele traz e implanta no Acre o maior programa de segurança pública que já foi feito nesse Estado. É a posse de 33 delegados, é o ingresso de mais policiais militares, e é, sobretudo, a estruturação operacional das polícias. Somente no dia de ontem, foram entregues as duas polícias, aproximadamente, mais de 100 viaturas, zero quilômetro, são mais de 100 motocicletas, são operadores para se fazer, e aí eu concordo com V. Exª, que se tem que trabalhar exatamente no viés da prevenção. Na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, o grande debate foi esse. Era a polícia militar, avocando-se no direito de querer fazer o ciclo total da área da segurança, e, obviamente, que as instituições, civis, a polícia civil, a polícia federal, os promotores, os procuradores, se opondo, porque a polícia militar, constitucionalmente, tem que fazer prevenção. E os meios para fazer essa prevenção, o governador está colocando. Colocando não só viaturas, mas colocando, sobretudo, o pessoal devidamente treinado. Cabe agora sim, chegou o momento, a hora é agora, da gente aqui na Assembleia ficar acompanhando, porque não há mais nenhum motivo, não há mais nenhuma deficiência, seja operacional, seja administrativa, para que não se faça agora, deputado Moisés, com a estrutura que o governador ontem corajosamente colocou à disposição das polícias, de não se declinar os índices de violência, principalmente na capital. Essa questão do helicóptero, eu fico até admirado de alguém achar que, num Estado com a dimensão do Acre, com as dificuldades de transporte e com a dimensão territorial, alguém seja contra que o Estado tenha, faça a aquisição de helicóptero, destinado especialmente, não só, ao trabalho, deputado Donner, de se vigiar as fronteiras, mas especialmente também, para muitas das vezes, você como médico sabe disso, dar socorro a milhares de pessoas que, às vezes, estão distantes de Rio Branco, que no período de inverno não pode chegar de avião, porque não pousa, não pode chegar de estrada, e o helicóptero, com certeza, é o instrumento mais ágil, mais rápido para se fazer esse atendimento. Portanto, eu acho que o Acre não deveria ter só um helicóptero, porque um helicóptero é pouco. Deveria ter um helicóptero aqui no Vale do Acre e deveria ter um helicóptero no Vale do Juruá, para, principalmente, fiscalizar essa fronteira. Nós temos que pensar um Estado moderno, um Estado grande, e é isso que o Binho está fazendo. Eu sou delegado há 17 anos, não vi nenhuma estrutura ser colocada de uma vez só, da forma que ele colocou ontem. Praticamente jogou todas as cartas para adotar as polícias, civil e militar, das estruturas operacionais, para combater, e aí sim, combater dentro viés da prevenção. Porque, como a V. Exª diz, depois que acontece, até prende o vagabundo, o ladrão, mas a pessoa, às vezes, já faleceu, como foi o caso do... Deputado Walter. Eu pediria um minuto para a convidência do presidente, do policial militar. Portanto, eu diria, amigos e amigas deputadas, que o governador fez um grande investimento, um investimento necessário, porque quando se investe no Brasil, em segurança pública, está se fazendo efetivamente o que é mais correto. E pode fazer uma pesquisa, que talvez não é só no Acre, mas em todo o Brasil, inclusive lá em São Paulo, onde é o Estado mais rico da Federação, o maior problema do governador tem sido a segurança pública. E graças a Deus, agora, o Binho, com essa cartada, com o ingresso dos delegados, em todo o interior do Estado, Cruzeiro do Sul com três delegados, eu não tenho dúvidas de que os índices declinarão nesses próximos 90 dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão do tempo.